Neste vídeo eu vou te falar como é que vai ser o TAF do concurso público da Guarda Municipal de Manaus. TAF é o teste de avaliação física que você, futuro Guarda Municipal de Manaus, também vai ter que conquistar a aprovação. Então preste atenção nesse vídeo. Fala pessoal, o delegado Fábio Silva aqui trazendo mais um vídeo aqui para vocês, aqui do nosso canal. O concurso da Guarda Municipal de Manaus já está para ter o seu edital publicado, já temos a banca, inclusive, IBFC contratada. E aí muita gente está preocupada com o TAF, com a prova física para esse concurso da Guarda, né gente? Mas olha, eu vou te ser bem sincero, bem sincero mesmo, gente. Foca na prova objetiva, foca passar aí na prova objetiva, conquistar o máximo de pontos nessa prova objetiva da IBFC. Provavelmente vão ser 60 questões, tá? E você tem que acertar o máximo de questões, porque senão você não vai para o TAF. Então tem gente que está praticamente deixando de estudar, para ir para a academia, correr. Nada contra você já fazer um exercício físico, tá? Mas a quantidade de energia, de esforço bem maior tem que ser das aulas para você chegar forte na prova objetiva, que se você não conseguir passar na prova objetiva, você não vai chegar no TAF, tá? Então, gente, muita gente perguntando, e o TAF? E o TAF? E a prova física? Como é que é? Como é que é? Tá bom, resolvi gravar um vídeo aqui para explicar como é que vai ser essa prova física, tá? Eu entrei em contato com o pessoal da Guarda Municipal, da Prefeitura de Manaus, e nós vamos ter os seguintes exercícios para esse próximo concurso da Guarda. Barra fixa, tá? Eu vou já falar aqui como é que vai ser. Flexão de braços, abdominal e corrida, tá? Então vou ser quatro exercícios. Fábio, vai ter natação? Não vai ter natação. É uma grande pergunta aí que muita gente faz para mim. Vai ter natação? Não vai ter natação. Vai ter barra fixa. A barra, lembrando, para os homens, tem que fazer ali, ó, puxada. Prova barra, homens, tem que fazer quatro barras. Quatro. Um, dois, três, quatro. As mulheres também vai ter barra fixa, mas para as mulheres é sustentação. As mulheres tem que sustentar ali o pescoço, pelo menos ali uns 12 segundos, 12 segundos, tá? Com o pescoço acima da barra. Então, para os homens, quatro barras. Para as mulheres, 12 segundos de sustentação na barra. Depois, flexão, tá? Flexão de braços. Vamos ter 25 flexões para os homens, 22 flexões para as mulheres, tá? Flexão de braço, 25 para os homens, 22 para as mulheres. Lembrando que a flexão para as mulheres é com seis apoios. O que é seis apoios? As duas mãos, os dois joelhos, tocando o solo e também os pés, tá? Os homens são quatro apoios, mãos e pés, tá? Então, as mulheres têm seis apoios. Abdominal. 30 abdominais, tá? Estilo remador para os homens, 24 abdominais para as mulheres, tá? Corrida. 2.400 metros para os homens, 2.000 metros para as mulheres. Ai, meu Deus, esse corrido é muita coisa. Você já foi correr? Você já fez? Você já pegou ali um relógio ou um celular, marcou ali 12 minutos e viu quanto que você foi correr, que você conseguiu correr em 12 minutos, tá? Eu tenho um aluno aqui que estava desesperado. Quando eu falei que o homem era 2.400, ele falou, meu Deus do céu. Aí eu falei, cara, tu magrinho desse jeito, tu já pegou ali, fez um teste, quanto que tu corre em 12 minutos? Ele, não. Aí tem até um aplicativo, gente. O nome do aplicativo é Nike Run, tá? Run é R-U-N, tá? Que é corrida em inglês, né? Então, Nike Run, baixa esse aplicativo no teu celular, ele é gratuito. Vai lá para Ponta Negra e, ó, bota para correr. 12 minutos. Vê quanto de distância o aplicativo vai marcar em 12 minutos. Esse meu aluno, em 12 minutos, ele já bateu mais de 2.200. Pô, em 12 minutos, 2.200. Então, assim, ele estava bem perto já de atingir o índice aqui, tá bom? Então, gente, eu não estou dizendo que não é importante aqui você já fazer um treino, caso você seja muito sedentário, não estou dizendo que não é importante, tá? É até legal, você, pelo menos no final de semana, você já fazer um treinozinho ali de barra, flexão, abdominal, corrida, pegar ali o final de semana. E durante a semana, manda bala nos estudos, tá? Agora, treinar a parte física todo dia, perder horas e horas e horas só na parte física, deixando de lado as aulas, as lias, as videoaulas, o plano de estudos, tá? Para quem segue plano de estudos, que é aluno meu da minha mentoria, tem um plano de estudos com um monte de aulas lá e o cara tem que botar para assistir aquilo ali, né? Então, eu acredito, eu acredito que usando essa forma fica bem legal. Durante a semana, as aulas, videoaulas, segue ali teu plano de estudos. Aos finais de semana, sábado ou domingo, você bota ali para fazer uma atividade física já com esses exercícios. Barra fixa, flexão de braço, abdominal e a corrida. Meu muito obrigado e, ó, logo abaixo aqui desse vídeo tem vários materiais para você, Guarda Municipal de Manaus, o edital verticalizado, desafio 14 dias, Guarda Municipal de Manaus e também tem aqui o link para você, caso você queira entrar na minha mentoria da X, Guarda Municipal de Manaus, a mais completa e poderosa de todo o país, tá bom? Vamos juntos! Vamos juntos!